Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Ao invés de ensinar a fazer a atividade, eu vou mostrar para vocês já pronto essas atividades que estão aqui em cima, esses trabalhos que foram feitos pelos meus alunos. Infelizmente eu não vou poder mostrar todos, eu escolhi alguns lá por escolher, não tem essa de que é mais bonita ou enfim, eu peguei o que eu vi e trouxe. Bom, a proposta é a seguinte, é a gente trabalhar o tema Ivan Cruz com aquela proposta da maquete, que para alguns é um terror e para outros é interessante, tem aluno que gosta de fazer maquete. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui e a proposta foi a seguinte, que eles utilizassem uma caixa de sapato para a gente padronizar e dentro dessa caixa eles fizessem a proposta, escolhesse um quadro de Ivan Cruz com a temática brincadeira de criança e fizesse aqui dentro da caixa as características, que são as casinhas lá no fundo, que tem nas obras de Ivan Cruz e as crianças no primeiro plano brincando de algum tipo de brincadeira. Aqui então o aluno fez um bonequinho, está vendo? E a ideia é que fique uma composição como se fosse um 3D, como se fosse realmente uma maquete. Esse aqui também, a aluna Yasmin Moraes, ela pegou umas bonequinhas que ela tinha lá e fez as brincadeiras, olha que trabalho interessante. Fez aqui um céu com poste, fez as casinhas, olha que trabalho legal, bonito. Então, utilizou uma caixa de sapato, encapou a caixa, teve um cuidado com o seu trabalho. Então, a proposta é essa, deixa eu mostrar uma outra. Esse aqui o aluno fez em pé, para você olhar aqui de dentro. Então, você tem as casinhas, olha, as casinhas aqui e as crianças brincando ali de roda, né? O aluno Pedro Henrique, olha, do sexto ar. É uma temática boa para você trabalhar como sexto ano, sétimo ano, tá bom? E eu tenho também aqui um trabalho diferente, olha, que ele pegou uma caixa de sabão, olha, e fez aqui dentro, olha, tá? Também é interessante, olha, dá para você trabalhar, tá vendo? As casinhas, a brincadeira, fez os bonequinhos de papel, você pode fazer o bonequinho de biscuit, de massinha, de papelão, enfim, tem várias finalidades para fazer esse trabalho. A intenção realmente desse vídeo é dar a dica de como fazer. Não tem segredo, né? Uma caixinha de sapato e você vai fazer a colagem lá dentro, olha. E os bonequinhos sempre na frente, no primeiro plano, tá, olha, aqui na caixa, tá? A mesma coisa aqui, olha. Os bonequinhos na frente, olha, tá vendo? Eles estão aqui na frente e o fundo lá, as casinhas, tá? Não tem segredo. Você pode pintar, pode fazer a casinha também de papelão, se quiser, enfim. Bom, vou falar também desse trabalho, que eu não falei o nome, olha. Esse aqui é do Rafael Bernardo, tá? É, infelizmente, como eu disse, não trouxe de todos, não tinha como, são várias turmas que eu trabalho, tá? Esse aqui eu já falei, tá bom? Esse aqui, infelizmente, o nome não tá aqui ou caiu no meio do percurso, tá? Mas fica registrado, trabalhinho. E esse aqui eu já falei que é da Yasmin. Então, parabéns a todos esses alunos que fizeram e a todos os outros que eu não mostrei o trabalho aqui, mas que ficaram um trabalho muito bem feito, tá? Antes de encerrar esse vídeo, eu vou contar, dar uma curiosidade interessante sobre o Ivan Cruz. Eu fiz um vídeo em 2020 ou 2021, no período da pandemia, sobre o tema do vídeo eram os quadros de Ivan Cruz, que são as brincadeiras de criança. E a temática da atividade desse vídeo foi somente a brincadeira de criança. Nós fizemos uns painéis, né? Vou deixar o link na descrição. E passou alguns meses, no meu telefone toque, que me liga o próprio Ivan Cruz. O Ivan Cruz, ele me liga, né? Foi muito cordial comigo, né? Falou sobre o vídeo, agradeceu sobre o vídeo, né? Ele viu o vídeo, gostou e tal. Porém, ele ficou, ele não gostou muito, porque eu não falei muito da vida dele, né? Que eu não falei um pouco mais sobre as outras obras, sobre os outros trabalhos que ele fez. E eu até falei com o Ivan, eu falei, Ivan, a temática desse vídeo, né? O tema desse vídeo foi realmente as suas obras sobre as brincadeiras de criança, né? Então, eu quero estar agradecendo ao Ivan Cruz aí, não sei se ele vai assistir esse vídeo aqui de novo, esse vídeo, né? Mas, pelo retorno, né? Por ter assistido o vídeo, pelas mensagens. Eu, na época, até falei com ele, pô, vamos fazer uma live. Estava naquela coisa de live. Mas, nem foi à frente, nem saiu do papel. Falei com ele pelo zap mais algumas vezes, mas a gente nem, isso nem foi à frente. Então, uma curiosidade de que, como as pessoas assistem os vídeos, né? O próprio autor assistiu o vídeo. Eu me lembro que eu até falei para ele, falei, Ivan, eu falei pouco, porque eu não tive a oportunidade de conversar com você. Eu vi o que o Google me ofereceu, né? Enfim, mas fica aí essa curiosidade que ele me ligou para falar da atividade, para falar do vídeo e também para puxar um pouco a minha orelha, porque eu poderia ter falado um pouquinho mais de outras obras, né? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Como eu disse, eu não vou ensinar a fazer porque não tenho o que ensinar, né? Uma caixa de sapato e você vai fazer as colagens lá dentro com a temática da atividade, que são as brincadeiras de criança e os bonequinhos aqui na frente em pézinho, tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não me segue, me segue aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo que você já sabe, tá bom? E se quiserem mais atividades sobre arte, né? Sobre as atividades de arte nas nossas aulas de arte, só deixar aí na descrição que a gente faz mais, tá bom? Então é isso.